Olá pessoal, nós estamos indo almoçar agora Mãe, boy friendly Mother, hello Nós vamos almoçar hoje no Coco Bambu Em Santo André, tá bom? E vocês vão acompanhar Aqui ó, Coco Bambu Nós vamos aqui almoçar no Coco Bambu Nós passamos aqui, né? Obrigada Obrigada, viu? Quer sentar aqui atrás ou não? Quer sentar aqui? Muito bom É bom? É bom? Cadávete aqui? Cadávete aqui? Cadávete aqui Cadávete aqui Cadávete aqui Cadávete aqui Aqui Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Ei mãe Mãe, olha aqui Tô gravando E aí, tudo bom? Tudo bom? Muito bom Muito bom Muito bom? Muito bom Minha mãe Minha mãe estilando na passarela O restaurante Coco Bambu I am happy Estou com feliz Eu sou muito feliz Estou muito feliz Estilápia Camarão Uma delícia Esse camarão Gente, olha esse peixe Estilápia Aqui, muito bom Muito bom Muito bom Gente, muito bom Maravilhoso aqui Muito bom Muito bom Maravilhoso aqui Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Música viva agora Bom, nós vamos sair agora Foi muito bom Muito bom Muito bom Eu adorei, pessoal O restaurante é muito bom Trazer a família Muito bom Mãe, sem esquecer Comida Muito bom Muito bom Mãe, eu esqueci Mãe, quando ele nasceu Comecei a trabalhar Oi Muito bem Muito bom Mãe único Como que é Ele me falou Que eu já preciso Nie me falou Não Obrigado.